O menino Marco Heiler sentiu estremecimento naquela manhã de domingo, na praça conhecida como Bosque, em Botucatu, interior de São Paulo, de um palco, um conjunto, formado por dois guitarristas, um baixista e um baterista. Acompanhava caloros mirins que se apresentavam no programa No Reino da Gurizada, transmitido ao vivo pela rádio da cidade. Marco, que tinha então de 11 para 12 anos de idade, suspendeu a respiração, atento àqueles acordes que pareciam querer lhe apontar um novo caminho. Eu disse para mim mesmo, pelo amor de Deus, se é isso que eu quero para minha vida, recordou. Ouviu o chamado, começou a estudar violão e a tomar aulas com o maestro da cidade. Em pouco tempo, formou um conjunto e começou a se apresentar em festinhas de Botucatu e região. De quebra, um pouco adiante, passou a tocar como convidado no Reino da Gurizada. Aí, o conjunto que era titular acabou e nós assumimos o lugar deles. Tínhamos 14, 15 anos, contou Marco. Foi uma escola livre de música. Aos sábados, ensaiavam as canções com os calouros. E aos domingos, apresentavam-se ao vivo no auditório da PRF 8. Tocavam de tudo. De Luar do Sertão a Do You Wanna Dance. Mesmo com pouca idade, Marco foi recrutado pelo movimento estudantil universitário para tocar nas reuniões da turma e Tommy Geraldo Vandré. Curioso e antenado, viu a passagem da velha guarda de Lupicínio e Orlando Silva, o surgimento da jovem guarda de Roberto e Erasmo, o surgimento dos Beatles e da Tropicália e a renovação da música brasileira com a bossa nova. Era uma efervescência sem precedentes, como se cada som daqueles catalisasse uma revolução no jovem, que tinha ganas de abraçar o mundo com a sua música. Eu não digo que vi tudo em loco, no local, mas vi tudo em louco, porque eu ficava doido com aquilo tudo, disse. Em 1973, a família Heiler se mudou para São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, para que Marco cursasse o terceiro ano do científico, já de olho na faculdade. Com a chegada de fábricas e eletrodomésticos e montadores de carros, a cidade do ABC crescia a uma velocidade assustadora. Por seu turno, Marco passou no vestibular para a matemática, na Fundação Santo André. Nas férias, ainda antes de começar o curso, recebeu um convite que mudaria sua vida. Um professor amigo de sua mãe o convidou para passar semanas em Salvador. Ir à Bahia em Volkswagen seria como hoje ir à Antártida. Era uma distância surreal. Fomos ouvindo a trilha sonora do filme Quando o Carnaval Chegar, de Chico Buarque. E a leitura era On the Road, de Coroá Contou. Ao longo do mês em que permaneceu em Salvador, não houve canto da capital baiana que o jovem viajante não tenha se enfiado. Nas praias, conheceu músicos que passavam férias, como Caetano Veloso, Antônio Carlos de Jocafe, Tom e Dito. Lá, todo mundo se aproximava, interagia. Não havia arrogância. Uma noite, me viram tocando violão e falaram, vai ter uma festa na casa da Wanda do Nada, artista plástica. Vamos lá. Foi a muitos eventos desta forma. Aquela liberdade colocou o jovem em ponto de ebulição. E a estadia em Salvador representou um novo ponto de inflexão em sua vida. Eu voltei como se eu fosse um baiano. Eu passei uns dias completamente perdido, porque nada mais se encaixava. Desencaixou total. Definiu. Marco começou a cursar matemática, mas não largava o violão. De quando em quando, a mãe suplicava. Filho, agora pare com essa brincadeira de música. Pegue umas aulas pra me ajudar em casa. Um dia, quando chegou à casa do amigo Marco da Costa, produtor e baterista, o agora jovem universitário não pôde deixar de notar que a residência ficava ao lado de uma escola estadual. Meio sem jeito, fui perguntar se estavam precisando de professor de matemática. A resposta do diretor sou como um novo chamado. Olha, de exatas, não precisamos. Mas se passar alguém assobiando aqui em frente, eu contrato como professor de música na hora. Às pressas, Marco correu ao conservatório. Fez um teste de proficiência que atestou seus conhecimentos musicais. Voltou à escola estadual com atestado e assim se tornou professor de música. Começou na mesma hora, do jeito que estava, usando macacão jeans, camiseta branca e tênis. Foi mandado diretamente para a sala de aula. Em pouco tempo, Marco mudou a vida no colégio. Organizou corais, bolou atividades pedagógicas envolvendo música e teatro. Logo, passou a dar aulas em outras unidades e abriu uma escola de música. Eu entrei na sala do diretor para saber se eu poderia ser matemático. Saí de lá como professor de música. Sintetizou. Quando um primo lhe sugeriu que começasse a cursar música na universidade, Instituto Musical de São Paulo na época. Marco ficou instigado. Estava então no último ano de matemática. Recebeu um novo sinal. O Instituto Musical ficava num antigo convento. Quando eu entrei, eu vi dezenas de salas, todas com piano. Pessoas tocando pelos cantos, flauta, oboé, clarinete, trombone. Eu disse, pô, paraíso existe. Por uma semana eu fiz os dois cursos. Depois eu abandonei matemática. Eu não voltei nem para trancar a matrícula, disse. Tudo na minha vida veio por causa da música, mas eu tive que perceber os sinais. Acrescentou. No início da década de 1990, Marco fazia parte do corpo docente do Colégio Experimental do Instituto Metodista do ABC Paulista. Ali, no Centro de Estudos de Linguagens, começou a desenvolver atividades pedagógicas, integrando disciplinas através das artes visuais e da música. Um dos resultados notórios do projeto, entre vários, foi a criação da coleção chamada Atividades de Língua Portuguesa, ALP. Logo, a comunidade escolar percebeu que o material era revolucionário, adotando o nome de análise, linguagem e pensamento. O ALP passou a ser adotado em escolas renomadas de todo o Brasil, distribuído pelo MEC, editado pela editora FTD. O ALP surgiu porque os livros didáticos, até então, eram engessados e não ensinavam as crianças a pensar. Eu estava cursando a pós em comunicação e estava fervilhando. De cara, o ALP vendeu 150 mil cópias. Três anos depois, vendia 1,3 milhão por ano. Nós revolucionamos o livro didático no Brasil. Depois de nós, durante um bom tempo, todo mundo tentava copiar o ALP, disse Marco. E não era para menos. O ALP rompia com a mesmice dos livros adotados pelas escolas. Em vez de questionamento simples, o novo material vinha com perguntas que instigavam os alunos a pensar, elevando a compreensão de texto a um outro patamar. Atrativa graficamente, a publicação se valia desde textos de grandes mestres, como Drummond Leminski, Pessoa e Vinícius, à reprodução de obras de arte, de Dali, Monet, Picasso e Tarsila, e textos do dia a dia, como peças de publicidade, bulas de remédio, listas de compras ou materiais de revista. A partir dessa diversidade textual, o ALP abordava gramática, literatura e gêneros discursivos, complementando assim a interpretação e compreensão profunda de textos. De certo modo, o trabalho com os livros reconectou Marco com sua infância. Nascido em Piraju, no interior de São Paulo, ele teve uma típica e solta infância de interior, com direito a fruta no pé e banhos no límpido rio de Paranapanema, que corta a cidade. Filho de um professor de latim e de português, acostumou-se à leitura dos livros que compunham a farta biblioteca da família. Ávido leitor, aos 10 anos, já havia ganho do pai, a coleção de Winnetow, de Carl May, devorou os três volumes em duas semanas. Anos depois, ouvido Fernando Sabino, que Winnetow também foi o livro que mudou a vida dele, disse. Com a ideia de dar aos três filhos pré-adolescentes um pouco da liberdade que teve na infância, Marco estabeleceu-se com a família na cidade em que cresceu. Em São Bernardo, a vida deles era ir ao shopping, tomar lanche no McDonald's ou ir a uma festinha na casa de amigos. Eu queria dar a eles coisas imperdíveis que eu tive no passado, recordou-se. Na cidade de Piraju, que fica a 330 quilômetros de São Paulo, Marco continuou trabalhando à distância e de quando em quando, viajando à capital ou a qualquer canto do país, para ministrar palestras ou consultoria a professores. Esteve secretário da Cultura e assessor pedagógico da Educação Municipal. No início dos anos 2000, transferiu a residência para uma casa às margens do Rio, em um bairro rural. Eu brinco que hoje eu sou da Represa, sou do Rio, disse. Marco também elaborou algumas outras séries de livros didáticos, como Ponto de Encontro, da editora FTD. Tempo de Português, editora do Brasil e todo o material de linguagem da rede católica de ensino. Acabou abrindo as portas para a literatura infantil. Afinal, tudo estava muito próximo. O título de estreia foi meu primeiro bichonário, publicado em 2015 pela editora Carochinha. Quase que simultaneamente preparou o macaco tocador de violão que trouxe uma inovação. Marco pensou um livro musical em que compôs a canção que ajudava a contar a história. O livro apresenta um QR Code, que leva a um vídeo com a música. Foi uma briga adotar QR Code, porque as editoras têm muita resistência à inovação. Mas eu, desde aquela época, já estava pesquisando a educação híbrida e percebendo mais um sinal, apontou. Hoje, além dos incontáveis livros didáticos, Marco assina mais de uma dezena de títulos infantos juvenis. E não pretende parar. Ao longo de 2020, por exemplo, trabalhou em três projetos simultaneamente. Uns dos quais é Bandinho do ABC, um livro em que para cada letra do alfabeto há uma música e a recitação de uma parlenda. A intenção do autor é continuar ousando e inovando. A ideia é criar uma startup para oferecer livros híbridos prontos para as editoras. O resultado será um material impresso e uma tecnologia digital que já está no mundo letrado. O celular é uma ferramenta que as crianças usam cotidianamente. A gente tem de utilizar isso, direcionando para o lado educacional, disse. Perguntam se sou escritor. Escritor no Brasil é Guimarães Rosa, João Ubaldo, Rubem Braga, Ziraldo, Ruth Rocha. Eu sou só um professor que gosta de dar aula através de literatura e da música. Acrescentou. Foda-se. 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 Obrigado.